Música Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Se inscreva no canal, já vai chegando aí embaixo Pegando no meu botão de se inscrever Se você for novo aqui Compartilha, deixa o like e comenta o que você está achando do vídeo Como você pode ver, já começamos aqui tudo bugado ali Como nos outros vídeos também Está aumentando o volume e está pegando a Sniper, a WM aqui Já para estar ensinando vocês o que é o intuito do vídeo Que é como dar mais capa de sniper Você pode ver lá que tem A AK98, a WM e M82B Ou Barret, como é mais conhecida aí na comunidade de Free Fire Ou Free Fire como você preferir Está pegando um pouco atrás aqui, não sei porquê Mas só vou estar pegando aqui Vai se... Olha, já sou acostumado com a última atualização E eu fico andando para trás aqui Para ver se a caixa aparece Mas agora não tem mais esse bug não Ó São três jeitos de dar mais capa com a WM E aí nesse vídeo eu vou estar passando esses três truques Para estar dando mais capa com facilidade com as snipers Você pode ver que eu jogo pressionando para atirar Ou seja, você apenas vai pôr o dedo no botão de atirar do lado direito E ficar apertado nele e a mira vai abrir automaticamente Aí você pode mexer e quando você soltar Ele vai atirar Muita gente joga assim O Vini da Loud joga assim É um dos melhores jeitos para quem é mobile Estar jogando de AWM Que você pode ficar quase parecido com o emulador Porque não é muito fácil ficar precisando do emulador Porque o emulador não soa o mouse Que nem a gente soa o dedo E tem mais precisão Então é... Sem falar das diferenças Bora para a primeira dica O primeiro truque para estar dando mais capa de AWM Então o primeiro é esse botãozinho aqui embaixo Que mesmo, ó Esse aqui, ó Que eu estou andando agora O analógico até mesmo Você vai estar usando ele Por exemplo É mais feio esse capa Mas porém é o mais preciso que você vai ter Tipo se o cara está parado lá no aberto Você não quer... Você tem um cabalho e não quer errar Usa o analógico Por exemplo, você vai mirar, né Ó, lá Deixa eu ver um parado ali Aí, ó lá Você que está chegando aí, ó Vai pegar aqui no analógico do lado esquerdo, ó Chegar E atirar Analógico do lado esquerdo E atirar No caso, ó Ó, estou só usando o analógico É só você ir esperando a hora correta Para você estar soltando o dedo do botão De atirar É um capa mais preciso Você quase sempre vai estar acertando, né Porém não é todas as vezes, né Mas treina E quanto mais você treinar, melhor Então está aí para vocês Primeira dica é o analógico Você pode ver, ó Mexendo para lá, para cá Para lá, para cá Quanto mais longe, mais rápido vai mexer É isso Para lá, para cá E é esse o primeiro truque Bora para o segundo truque O segundo truque para você estar dando mais capa É o flick shot Ou seja, você vai apenas estar pegando e pá E já arrastando para chegar até lá Esse aqui ele já é mais difícil Como você pode ver Você precisa de bastante treinamento Para estar conseguindo dar a capa com ele E eu já tenho um vídeo no canal Ensinando a como dar mais headshot É, como está melhorando o seu flick shot E muita dica é esses bonequinhos aqui, ó Você vai estar pegando na cabeça deles Delícia, mano Eu estou é gay, mano Não entendi foi nada Olha lá, vai estar pegando na cabeça deles Assim, ó Está tentando atirar Na cabeça deles Tenta atirar Lógico que você não vai acertar todas as balas Tenta acertar o máximo que você der conta E também tem outro jeito de treinar o flick shot É você pôr a mira aqui, ó Pega aqui do lado O que está acontecendo aqui, velho? Fala na placa, ó Está na placa, vai Tenta ficar fazendo isso Gente, eu acabei de mudar minha DPI Então estou um pouco desacostumado É uma coisa que vocês têm que fazer Nunca mudar a sua sensibilidade Pelo amor de Deus Olha lá Eu tinha mudado ela para editar um vídeo Aí eu voltei Parece que ela está um pouco mais rápida Mas é isso aí Vai treinando isso Aí uma hora vocês vão ficar muito bons Vão começar a dar muito capa No final aí eu vou mostrar Eu vou ver se eu vou mostrar Alguns capas de flick shot Já tenta também saber Por exemplo Se o personagem está ali Você já sabe meio que a altura Você tem que ter noção da altura dele Para você estar posicionando A sua mira Por exemplo Essa linha aqui na horizontal Aqui está vendo Você deixa ela na altura Da cabeça do seu inimigo Tem vários cantos Por exemplo Você deixa a linha na altura Da cabeça do seu inimigo Ali pegou em cima Mas mesmo assim foi capa Agora pegou do lado Galera Eu estou falando para vocês Eu mexi na minha sensibilidade No meu DPI Na minha DPI E a sensibilidade Está um pouco rápida Do que o normal Por isso que está passando tanto Bora estar testando aqui Primeiro o analógico Bora ver se o analógico vai dar certo Está tão engraçado hoje Seu filho de uma Tranquilo É porque eu estou com 3 apps Funcionando ao mesmo tempo Bora aqui Testando de novo Ali Bora estar usando o analógico Pegou no corpo Não tem problema Pegou no corpo Você pode ver Se você não estiver acertando o capa Você certeza Você vai estar acertando o corpo Do cara É quase que impossível Você Errar ele Por exemplo Porque se você está treinando a cabeça Que é uma das menores partes Do corpo dele Para acertar o corpo dele Vai ser muito fácil Olha lá Ele está andando no analógico Também Assim Analógico 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 Morreu Isso aí galera Vocês podem ver Com o analógico Ele é mais para quando O cara está mais parado Do que o normal É isso aí Galera Mas vocês entenderam Nunca muda a sensibilidade Você pode ver Você está vendo O que acontece aqui Mas para o hoste É difícil Olha lá Está vendo O cara parado Se ele estivesse Para continuar Olha Tem que estar tentando acertar Ele foi para o lado Pode ver Foi no Roma Mas não foi Deixando a altura Da cabeça deles Está parado aqui no aberto Olha lá Agora foi Tem que ter noção Da altura Da cabeça Dos personagens Do jogo Como alguém Que jogando E preciso Na mira Tem que ter Entendeu Agora vamos Estar tentando No flick shot Que é Assim Já arrastando Olha a patinha Aqui no meio Então Primeira dica É analógico Segunda dica Você vai estar Fazendo flick shot E também tem Uma última dica Que é a terceira Que é essa daqui Você vai estar Usando a patinha Que ela vai estar Ajudando No scopes Se você preferir Por não usar a patinha Tudo bem Aí você pode Ou não usar ela Se você quiser Porém vai ser Mais difícil Eu recomendo Você usar Vou estar Deixando também Uns capas De no scope No final Quem acompanha Meus canais Sabe Qual que eu estou falando Doze nova É fora Mas é isso aí Bora lá Pessoal Está tentando Dar um capa Aqui no scope Para vocês Aqui Já estou deixando A patinha Posicionada Aqui Bora estar Roxando De novo De novo Aqui Nesse cara De doze Nove Está com pouca vida Cadê Faleceu Foi um capa Já ali Agora tenho Tentar dar um capa No flickshot Aqui Esse aqui Já vai mais Habilidade Não pula Não pula Segunda Segunda Dica O truque É Estar usando O flickshot Arrastando a mira Assim Deu Ou você está Usando No scope Assim Desse jeito É Agora eu vou estar Tentando ainda Não demos um capa De Com essa aqui Não demos um capa Ainda De flickshot Bora estar Tentando dar Tu é gay Mano Tentando dar Entendi esse final Olá Marilene Consegui Fazer um flickshot Mas já faleci Em seguida É isso aí Então galera Vocês podem ver Que dá sim Se você usar Aqui agora O analógico Agora se você for Tentar acertar O corpo do seu inimigo Já fica mais fácil De você estar Matando ele Treinando na cabeça Você vai estar Afiando mais a sua mira Porque é uma parte menor Como eu já citei antes Aí você vai estar Afiando mais ela E você vai estar Conseguindo dar Bem mais capas Não capas não Na verdade é acertando Mais o corpo do personagem Ali atrás Temos um Morremos para ele Então galera Deu para pegar as dicas Então foi essas aí Espero que O segredo é você Estar treinando O que eu passei aqui Vou ter que estar Treinando mais ainda Porque acabei Mudando a minha sensibilidade Sem querer Para editar um vídeo Então vou ter que estar Afiando ela mais Agora de novo Tá vendo Não estou conseguindo Posicionar Certamente Na cabeça dele Certinho Então galera Esse modo é viciante Já era para me ter parado Do vídeo Mas eu não parei Olha lá Tá passando Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Gostaram Se você chegou até aqui Comenta Vamos combater a dengue E foda-se o coronavírus E é isso Tamo junto É nóis Compartilhe para Todo mundo Sei que você vai querer ser Uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings Tomou poder sorrir E o mundo iluminou